Música Como a gente adiantou aqui na última sexta-feira, essa semana vai ser uma semana basicamente quente em boa parte do país, inclusive nas regiões do sul do país, onde a gente tem acompanhado temperaturas bem baixas aí nas semanas anteriores, mas vai ser uma semana aparentemente mais tranquila em relação a temperaturas. No entanto, o Assis alertou na última sexta-feira que vinha aí uma onda de frio, uma onda de frio aparentemente forte e que a gente precisava esperar para saber, afinal de contas, qual a intensidade dela, qual a abrangência dela e se teria risco ou não de giadas. Pois bem, os dias passaram e a gente já tem uma evolução aí dessa onda de frio e parece que é uma daquelas rápidas, porém fortes, que vem atingir aí desde o Acre até o sul do país, o Rio Grande do Sul. Vamos conversar então com o Francisco de Assis Diniz, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. O Assis já está aqui com a gente. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação. Está confirmada essa onda de frio, Assis? Alex, bom dia os ouvintes da Notícia Agrícola. Tudo bem? Realmente, novamente a gente tem, durante a semana aí, uma onda, vamos dizer assim, uma onda de calor na região sul, né? Chuva e depois está confirmando, sim, de vir esse frio bem intenso novamente, né? Mais uma onda de frio, né? Outra massa de frio chegando na região sul e devendo pegar a parte central do Brasil e também indo até lá em Rondônia, né? Indo até Rondônia e no Acre. E o que você estava me contando, né, Assis? Que vai ser uma mudança muito brusca aí, né? Afinal de contas, a gente tem essa semana, como você bem pontuou aí, de temperaturas elevadas, e vai mudar e cair bem as temperaturas, não é isso? É, a diferença com relação às outras é exatamente essa, né? Porque agora a gente está com a condição de calor, um predomínio de uma massa de ar quente, mas, vamos dizer assim, na região sul do Brasil, predomínio muito forte dos ventos de norte quente, né? Pegando desde Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, parte central do Brasil e da região sul do Brasil. E as temperaturas passando de 30 graus na região sul do Brasil. Então, esse ar frio vai chegar, vai causar um impacto grande, assim, de temperatura, né? Então, a população vai sentir bastante com relação às outras, né? Que as outras chegavam com temperaturas de 20, 20 e poucos graus. E agora vai chegar com temperaturas acima de 30 graus. Muito bem. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar para vocês o potencial de queda das temperaturas, quanto que pode cair aí em relação ao que está hoje. Mas, antes disso, Assis, vamos fazer aquela nossa tradicional olhada nos mapas, né? Onde choveu, onde não choveu, enfim. Como é que está a situação dos últimos dias, né? Os últimos cinco dias. Então, o mapa que chove acumulada dos últimos cinco dias, está vendo aí o mapa, né, Alex? Estamos vendo, sim. Então, ainda mostra aqui da semana passada, né? Aquelas chuvas que ocorreram no Rio Grande do Sul, de uma maneira rápida. Chuvas aí na faixa de 30 até 50 milímetros, na parte norte, na serra e centro do Rio Grande do Sul. E também na parte sul e centro de Santa Catarina, né? Quando a gente vai subindo para o norte, a prestação foi diminuindo, né? Chegou pouca coisa no sul do Paraná, algo de aí de 10, 20 milímetros no máximo, pegando o sul do Paraná, né? Quando vai para a parte central e norte do Paraná, não chegou chuva para o estado, né? Por uma parte, é bom, né? Porque o pessoal ainda está tirando o resto da colheita aqui do Paraná. É bom que não haja chuva no Paraná, para não atrapalhar, né? E a chuva é concentrada ali no litoral também, né? Principalmente o nordestino, né? Ah, é. E quando a gente vai para a parte do nordeste aqui, né? A gente vê que continua a chuva na parte litoral e leste do nordeste, desde aí até o Rio Grande do Norte, né? Chuvas de maneiras até significativas, né? Algo de 40, 60 milímetros aconteceram lá no leste daqueles estados, né? Alguma chuva aconteceu aqui de maneira isolada no Mato Grosso do Sul, pouca coisa, né? Também alguma coisa isolada aqui no sudoeste do Mato Grosso, né? Lá na região ali, do espaço da Baixada Cuiabana. E tivemos as chuvas aqui da parte norte, que sempre ocorre nessa época do ano, né? Principalmente aqui do Paraná, norte e noroeste do Amazonas, Amapá e norte do Pará. E o resto do Brasil todo sem condições de chuva, né? Com estiagem, vai para a climatologia da região. Destaque ali para Roraima, hein? Como choveu lá, hein? É, destaque aqui para Roraima. Está sempre correndo chuva, né? Chuvas aqui, durante esses últimos cinco dias, algo de 50 a 60 milímetros lá em Roraima, né? Muito bem. Soja se desenvolvendo por lá, daqui a pouquinho é hora de começar a colheita também lá em Roraima. Ah, é. É bom para o final do desenvolvimento da soja lá, né? Sim, é muito bom, muito bom essa chuva, sim. Assis, mas olhando nesse momento, olhando a imagem de satélite, a gente vê chuva onde, Assis? Então, nesse momento, a gente vê essas nebulosidades baixas aqui na costa leste do nordeste, sempre causando chuva, né? De uma maneira fraca ou, às vezes, um pouco moderada, mas sempre causando alguma chuva nessa região, que também ainda faz parte do período das chuvas nessa região, na parte leste do nordeste, né? Nesse, ainda no mês de julho. E algumas áreas aqui da parte norte, né? Como Amapá, norte do Pará, Roraima e norte e noroeste do Amazonas, onde tem as condições de nuvens para desenvolver mais no decorrer do dia, as condições de chuva, vamos dizer assim, mais de maneira isolada, né? E o resto do Brasil, praticamente, sem condições de chuva. A gente tem alguma nebulosidade aqui, formando nuvens aqui no Uruguai, com o extremo sul do Brasil, essa frente chegando, mas vai correr por oceano, mas não vai dar nada, não está indicando de ter condições de chuva para o Rio Grande do Sul, não. Mas tem uma frente fria chegando, né, Assis? É uma frente fria chegando aqui, mas se tiver alguma... Ela vai estar fraca, vai correr por oceano, os ventos vão empurrar por oceano. Se tiver alguma chuva isolada, pouca coisa, é aqui na parte sul do Rio Grande do Sul, mas não está indicando, vamos dizer assim, uma boa probabilidade para a existência dessa chuva, não, sabe? Mas mais para frente, na quinta-feira, chega a frente fria, certo? É, agora vamos mudar aqui a situação para o decorrer da semana. Isso aqui é quinta-feira, final do dia, a pré-visão de chuva, né? Chegando aqui no Uruguai, no extremo sul do Rio Grande do Sul. A gente for andando aqui, né, então a chuva vai deslocando para norte, vai aumentando mais a condição de chuva para o norte do Rio Grande do Sul. Mas são chuvas, vamos dizer assim, vai ser uma... De maneira rápida, só um dia, né? E também não vai ser chuva volumosa, não. Se tiver chuva algo de uns 30, 40 milímetros no máximo, vai passando, né? Na proporção que for passando, para norte, ela vai enfraquecendo e o vento vai empurrando para o oceano. Então o vento vai tirando para o oceano, não sobe muito para norte, só chega até Santa Catarina, já vai enfraquecendo, né? Ah, é. Está bem claro isso, né? Vai empurrando ela para o oceano, né? Isso aqui já é no sábado, né? O Paraná não vê nenhuma gota, então, dessa chuva. Então, Santa Catarina não vai pegar alguma coisa. Pega fraco, mas pega. Mas aí já vai correndo para o oceano, né? O Parque Sul, centro de Santa Catarina, mas pouca coisa, né? Mas à medida que essa frente fria se desloca para o oceano é que vai aparecer a massa de ar frio, certo? Depois ainda vão ver aqui que depois da proporção que isso aqui for saindo, aí já vai chegando a massa de ar frio nessa área aqui, todinha da parte oeste do Rio Grande do Sul e oeste da região centro do Brasil. Então a chuva desaparece já lá rápido, né? Isso aqui já é o quê? Domingo? Sábado? Isso aqui é sábado. Sábado. Sábado já não tem mais nada, então, de chuva. Sábado já não tem mais nada. Quando a gente for ver aqui a chuva acumulada da semana, de hoje até o dia 27, né? Todo dia na próxima semana, no final de semana, a gente vê que a chuva está concentrada somente em Rio Grande do Sul e Santa Catarina aqui, ó. Tá. Chuva na faixa de quanto? De 20 a 35 milímetros, entendeu? Nessa faixa. Para Santa Catarina, aí já cai aí para 5, 10 milímetros. Então diminui bastante. É. E vai continuar assim, não? Depois a gente vê pela frente, ó, que não tem mais chuva, né? Ah, para de chover, então, Assis. O frio vai chegar, o frio chegando vai dar uma pausa, o frio ficando mais tempo, né? Mais dias nós entre a região, novamente, sudeste e centro do Brasil. Então, entre a região sudeste e sul do Brasil e vai deixar, vamos dizer assim, mais de uma semana por aí assim, sem chuva no Rio Grande do Sul, né? Aí tem alguma chuva, chuva fraca aqui, ó. Pega alguma chuva ainda no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, na parte leste, centro e norte do Rio Grande do Sul, mas pouca coisa, né? Deve ser só que a chuva vai causar aqui de maneira rápida depois. Tá. Vamos ver o comportamento do frio, então, Assis? Vamos ver, mudar aqui para a gente ver como é que fica a situação do frio. Eu vou colocar logo a parte maior aqui. Vamos botar Brasil para a gente ver melhor a região centro-oeste, sudeste e ver onde é que o frio vai atingir, né? Vamos mudar aqui para o termo de queda nas temperaturas. Perdoe nas temperaturas. Vou ver. Temência. Vamos colocar aqui lá para... Chegando, ele já começa chegando aqui na Argentina. Olha ela aí, essa azulzinha aí, né? Aí aqui já é no... Aqui já é na... Na quinta-feira, né? E aqui já é quinta-feira, final do dia, noite. Ela já está chegando. Chega intensa, hein, Assis? Forte, né? Já chega no Rio Grande do Sul, na quinta-feira à noite, ó. Aqui já tem queda brússia de temperatura. Algo de 14 a 16 graus caindo aqui, ó. Chegando entre... Chegando além do Paraguai com o oeste do Rio Grande do Sul. Chegando quase Santa Catarina, né? E sul do Rio Grande do Sul. Então, queda brusca nas temperaturas. A gente vai andando mais pela frente, aí ele já começa chegando aqui no Acre. Já cai bem aqui também as temperaturas no Mato Grosso. Então, as temperaturas aqui no Mato Grosso, né? No decorrer da semana, deve chegar, ali na Baixada Cuiabana, 36 graus, né? Que estava 34 essa semana, ia chegar a 36, 37. E aí você tem uma queda aí de algo de 10 graus, 12 graus, né? Então, tem uma queda brusca nas temperaturas. E essa mudança que você sugeriu no início da nossa conversa é que vai fazer a população sentir bastante, né? É, aqui no Rio Grande do Sul, oeste do Paraná, as temperaturas estão na faixa de 30 graus. Agora vai chegar para uns 32 no decorrer da semana. Então, aqui a gente vai ter uma queda aí também de 12 graus, de 32 para... caindo 12, 13 graus, né? Então, vai ter uma queda bem significativa. A população vai sentir muito, né? E como é que evolui essa massa aí? Ela vai evoluindo, né? Na maneira para... avançando na região sul e centro-oeste, ó. A gente pega aqui no Acre, pega sul do Rondônia, pega no Acre também, né? A queda de temperatura. Depois ela fica um resto do frio ainda aqui na... Pegando na região norte. E o resto do frio vai para a região sul com a região sudeste. Porque vai correr o oceano aqui, né? Tá. Ela meio que divide em duas. Fica uma parte concentrada aqui mais para cima, Acre, Rondônia? Fica, vamos dizer assim, uma... Fica essa parte da triste mais frio aqui ao norte, a outra parte mais indo para o oceano com a região sul e sudeste. Mas tem risco de geada aqui, Assis? Tem aqui. A gente vai ter geada. Vai ter geada no... Geada no Rio Grande do Sul, parte Santa Catarina. A gente vai ter geada também chega na parte sul e sudoeste do Paraná. A geada também pega grande parte da região sul do Brasil. Mas no sul de Minas, não? No sul de Minas não está com condições de geada, não, porque corre para o oceano aqui. Depois só vai cair as temperaturas novamente. Cai as temperaturas bem, ó. Fica o frio. E tudo mais não está ainda dando condições... Indicando condições de geada, não. Mas é uma massa de ar frio que derruba as temperaturas por quanto tempo? Uns dois dias? É dois dias que cai as temperaturas. Vai ser rápido, né? A gente vai ver, ó, que é... Cai e depois aqui já começa a aumentar as temperaturas aqui na região sul do Brasil, ó. Tá. E mais para o final de semana, então? Sexta, sábado, mais ou menos? Não, já depois, já para o final de semana aqui, já aumenta mais as temperaturas, né? Começa aí entre sexta-feira, não, quinta-feira à noite, né? Na quinta-feira à noite e vai até o domingo. Ah, dessa queda das temperaturas. É, até o domingo. Essa passagem, digamos aí, da massa de ar frio. Aham, exato. Tá. E depois, na segunda-feira que vem, já volta a esquentar, então? É, de domingo para segunda já volta a esquentar. Já começa a aumentar as temperaturas, domingo para segunda. Tá. Mas aqui em São Paulo ainda vai estar frio, hein, Cis? É porque aí chega depois, né? Aí em São Paulo vai estar frio ainda. Aí o frio vai ficar persistindo aqui na região sudeste, com o oceano, né? Vai ficar persistindo mais dias aqui nessa região. Ou seja, é uma massa de ar frio intensa, porém passa rápido, digamos, certo? É, exato. Mas vai do Rio Grande do Sul e pode chegar até o Acre, então, Cis? Ela passa, exato. Ela passa rápido mais na região sul, né? Exato. Na região sul ela vai passar mais rápido. E lá no norte também, né? Onde vai ficar uns dois dias, depois passa rápido também. Lá no Acre, Rondônia, com o Mato Grosso, né? Aqui, ó. Aqui está comentando aqui as temperaturas. Pelo fato da gente estar com temperaturas elevadas essa semana, não chega a ter grandes temperaturas negativas ou possibilidade de temperaturas negativas ou chega, Cis? Não, vai cair abaixo de zero em vários locais, normalmente. Ah, vai? No sul. Vai cair abaixo de zero na região sul. É, né? É. Ela passa pelo sul bastante intensa, né? Olha só. É, exato. Aqui as temperaturas estão dando queda de temperatura na faixa, como eu falei, né? 14, 16 graus. Então, onde tiver as temperaturas mínimas hoje dando 14, 15 graus, vai ficar abaixo de zero ou zero grau, né? 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 No Brasil. Muito bem. Essa secuada de ficar abaixo de zero, né? Vamos dizer assim, é mais no Rio Grande do Sul, né? De parte de Santa Catarina. Tá. Muito bem, então, tá confirmada aí a onda de frio, portanto, isso deve acontecer mais lá pro final de julho. É, a gente tem, portanto, essa condição já sendo verificada e constatada pelos próprios... Aliás, no final da semana, né, Alex? No final da semana. No final dessa semana, o frio, né? Hoje é dia... Hoje são 20, né? 25 já tá chegando bem intenso ele. É, é, é isso mesmo. 26 já tá chegando. É isso mesmo, é isso mesmo. Muito bem, então, fica o alerta pra próxima semana, então, um momento de queda bastante significativa das temperaturas e, como o Assis bem colocou, a gente vai sentir mais em função de um momento de altas temperaturas que a gente tá vivendo. Vai virar uma chavinha ali e, de repente, começa um frio que vai fazer a gente sentir bastante porque faz a gente sair de uma temperatura cômoda, alta, elevada, pra uma temperatura relativamente baixa aí, uma queda brusca aí de temperaturas e isso pode fazer a gente sentir mais essa passagem aí, essa mudança climática, principalmente nesse momento. Então, vamos ficar atentos pra essas condições e, mais que isso, como as plantas vão reagir a essa mudança aí brusca de temperatura e a gente tá de olho aqui no Notícias Agrícolas pra entender o que pode trazer de consequência, principalmente pra aquelas lavouras que estão em desenvolvimento ainda em boa parte do país. A gente tem feijão irrigado, a gente tem as lavouras do trigo, a gente tem, enfim, o milho já tá meio que dado, né? A produtividade já tá meio que dada, mas é preciso ver também o estágio em algumas regiões. Enfim, são condições que a gente precisa monitorar daqui pra frente. Meu caro Assis, por enquanto, muito obrigado pelas informações e a gente ainda volta essa semana avaliando aí as condições, enfim, e os possíveis prejuízos, se caso vierem muito intensas mesmo essas quedas de temperaturas aí nas regiões produtoras. Obrigado por enquanto. É, Alex, quando a gente voltar essa semana, exatamente, vai ser o dia que o frio tá começando a atuar mesmo, né? Lá na sexta-feira ele já deve tá começando a atuar, pega na região sul do Brasil e parte da região sudeste. E daí a gente tem condição, inclusive, de mostrar possibilidades de hadas em que regiões elas vão acontecer, certo? Exatamente. Então tá. Meu caro, muito obrigado, viu? Obrigado a vocês e um bom dia pra todos, hein? Valeu, pra você também. Francisco de Assis Diniz, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo lá do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, alertando, portanto, pra uma nova onda de frio que tá chegando por aí. Deve começar a ser verificada, principalmente com quedas muito bruscas de temperaturas, a partir da quinta-feira, sexta-feira dessa semana. Ao longo de hoje até quinta-feira, a gente tem condições de temperaturas elevadas e por isso a chegada dessa massa de ar frio mudando drasticamente aí o clima pode trazer uma sensação de queda muito rápida de temperatura, enfim, a população pode sentir mais. Mas e as plantas? A gente vai tentar entender também o que isso pode acarretar aí de problemas pras plantas e, obviamente, ao longo da semana a gente vai analisando isso pra vocês. Combinado? Obrigado pela sua participação, pela sua audiência e daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto